Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Steia Maniski. Eu moro aqui em Hong Kong e eu falo sobre o dia a dia de alguém que mora na Ásia. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que é esse processo de mudança, quando a gente muda de um país pro outro e leva a casa inteira. Quando eu compartilho esse tipo de conteúdo, já é a segunda vez que a gente tá de mudança sim. A primeira foi de Tóquio aqui pra Hong Kong e agora a gente tá indo de Hong Kong para Tianjin, na China. Se você não viu o último vídeo que eu falei da nossa mudança, vou deixar o link aqui. Assiste primeiro lá o vídeo e depois volta pra esse, ok? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que é esse processo de mudança, como funciona o serviço que a gente contrata. Basicamente, nessas duas vezes a gente contratou um serviço que vem em casa, empacota tudo, a gente não precisa fazer absolutamente nada, eles colocam tudo em caixas, levam no container, quando chegam no destino, eles mesmos desembalam e organizam as coisas na nossa casa do jeito que a gente quiser. Então eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso, espero que vocês gostem. Vamos lá? Gente, eu tô fazendo um negócio que é do seguro das coisas que a gente vai levar pra mudança, é muito chato. Você tem que falar tudo que você tá levando de valor, colocar os valores de quanto que custa. Porque se depois quebrar na hora que chegar, eles vão ver nesse documento quanto que eu falei que custava e aí reembolsar caso dê algum problema. Mas é muito chato, você tem que falar quantas taças de cristal você tem, quantos talheres de prato você tem, tipo, coisa mais cara, sabe? Roupa mais cara, sapato mais caro, bolso. Não, bolsa não, na verdade, eu nem mando pela mudança, eu levo. Mas é muito chato. Chegamos no hotel que a gente vai ficar agora, são dez pra meia-noite, então tá escuro, mas amanhã eu vou mostrar a vista que parece ser bem bonita. Olha que linda, a gente tá no courtyard, fica insane, pum. Ótimo, né? Bom dia! A gente colocou o despertador às seis, agora são sete. Nossa, deu uma preguicinha pra acordar. Lá vamos nós. Cafézinho da manhã. Chegou o dia da mudança. Ó como que estão as coisas. Aqui já tá tudo pronto, tudo que tá aqui assim é o que a gente vai levar. Já dei uma organizada aqui nas caixas. Facilitei bastante pra eles, olha. Coloquei tudo já. E aí aqui dentro já tá tudo vazio. E aí aqui é o que eu tinha organizado antes, lembra? E nosso quarto tá assim. E aí tudo aqui eles levam pra gente. As nossas pranchas de snowboard, as coisas de banheiro do Héctor. E aí That's it. Música Música Olha como eles são rápidos, tem um que fica montando as caixas, um que é o encarregado, outro que é da cozinha, outro que é o do banheiro, outro que é o do quarto, eles vão rapidinho, rapidinho. Música Eles já começaram a trazer aqui pra baixo, agora eles vão sair pra almoçar, daqui a uma hora. Música 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 Nossa, já tá enchendo, o moço falou que vai ter que ir e depois voltar pra buscar o resto que não vai caber tudo. Música 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 15h para as 3h e olha, eles já levaram tudo, isso aqui é lixo, isso aqui é o que vai ficar, as coisas também vão ficar que são do apartamento, comida que não pode levar. Música Isso aqui que eu vou doar, tá vazio. Música 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 aqui tá meio sujinho pra deixar tudo bem limpinho. Aqui estão as nossas bebidas. Ai, gente, não pode levar uma bebida sequer para a China. Então a gente não pôde despachar isso no container. Quando a gente foi do Japão aqui pra Hong Kong, a gente pôde levar no container. Então essa aqui, o uísque japonês, essas coisas, a gente trouxe tudo no container. Tem cachaça que eu tinha trazido do Brasil. Dessa vez a gente não pôde levar nada. Então eu tô levando isso daqui pra guardar na mala. E a gente vai tentar levar na mala. Não sei o que a gente vai fazer. Vai tomar na nossa despedida, a maioria. E aqui tem mais. Tem champanhe, tem uns vinhos que a gente trouxe da Espanha. Nada disso a gente vai poder levar. Apartamento devidamente limpo e vazio. Aqui é onde ficavam nossos pratos, taças, que é a nossa geladeira, cozinha, área de serviço, máquina de lavar e secar já era daqui. Aqui é a nossa cozinha. Aqui ficava a nossa mesa de jantar. Aqui ficava o nosso sofá. Aqui é o escritório depósito, que era o meu banheiro, onde eu gravava os tutoriais. Eu gravava bem aqui, ó. Esse é o banheiro. Aqui era o nosso quarto. Nossa cama ficava aqui. E é bom que tem todo esse closet aqui de lado do apartamento. Nosso banheirinho. Quer dizer, esse é o do Hector. E é isto. Terminou. Gente, acabei de entregar as chaves do nosso apartamento. E eu tô carregando uma planta, porque eu vou levar essa planta pra Cami tomar conta pra mim dela. Ai, gente. Ela é muito linda. Foi muito feliz. Fomos muito felizes com ela. E agora a Cami será a mãe dela.